Familiar, é o seguinte cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso rapaziada e dessa vez é um videozinho de dica Vou começar a trazer bastante séries de dicas pra vocês, dicas assim, servidor fechado, dicas mesmo, entendeu rapaziada? Rapaziada, esse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como que vocês, alguns truques e etc, pra vocês conseguirem ganhar mais trocações no CS, cara Pra quem não sabe, o CS é um jogo de mecânica e tudo, a mecânica manda muito no jogo e etc, naquele jeitão Mas no jogo, existem muitas safadezas pra você conseguir ganhar trocação com mais facilidade E essas safadezas são muito importantes, principalmente em altos níveis, fechou? E rapaziada, antes de continuar esse vídeo aqui, pra quem não sabe, cara, eu joguei CS profissionalmente de 2018 até 2020 Passei por alguns times como a Fitpel, joguei pela Galilus, pela Team Pig e pela Dreamhouse E a Dreamhouse foi o time mais importante, Dreamhouse tem até páginas, negócio e tudo Joguei por lá e tudo, de 2018 até 2020 E rapaziada, pra quem não sabe, fora os vídeos de dicas, eu também faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir no CS de forma correta Eu ensino você, abro a sua mente pra você evoluir com dois pés na porta de verdade no CS2 Entendeu rapaziada? Tem bastante comentários e tudo pelo feedback da mentoria A mentoria é uma coisa barata e muito rápida pra você conseguir ter resultado instantâneo Quem tiver interesse na mentoria pode me chamar lá no Instagram O Instagram é esse aí que tá aparecendo na tela de vocês Me chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e etc O valor é barato e eu também aceito tanto o Pix quanto o cartão de crédito Só dá um resultado aqui que é o seguinte A mentoria eu não vou jogar com você rapaziada Eu literalmente entre um servidor com você e um discote também E eu vou mostrando tudo pra você, pra você entender e abrir a sua mente daquele jeitão E eu garanto Cara, tá sensacional rapaziada Fora isso rapaziada, vamos aqui pro vídeo aqui que é o seguinte Cara, a coisa mais importante pra você ganhar uma trocação Vou martelar sempre é começando com uma coisa que eu sempre repito Movimentação e posicionamento de mira Pra você ganhar uma trocação, obviamente cara Ganhar uma trocação abrindo o ângulo Nossa, eu quero ganhar mais trocação, só que eu abrindo Vamos ensinar como é que você abre primeiro Cara, pra você abrir primeiro você tem que dominar a movimentação rapaziada Movimentação pra abertura é o seguinte A e D A e D Entendeu? Como é que você vai abrir um ângulo no A e no D rapaziada? Por exemplo, tá aqui na base TR Como eu já falei num vídeo meu Você vai vir aqui no W, entendeu? Só que nas aberturas rapaziada Em momento de tocação de tiro Em movimento de abertura Você usa as teclas A e D Então vem aqui no W E na hora que você vai abrir pro lugar rapaziada Você mira mais ou menos aonde você quer abrir E depois vai abrir no A e no D E abre de uma vez Abre duro com boneco e freia, entendeu? Por exemplo, ah, eu quero abrir pra caixa gorda Só que aí não tem como eu vir aqui no A e no D, entendeu? Então você vai vir no W Pra consertar a abertura E antes de abrir você vem Mira na caixa fogo A e D E abre de uma vez Tem que aprender a abrir a mira de uma vez Grande mal do pessoal rapaziada É a freada do boneco Pra conseguir ganhar a tocação Cara, sério O que tem gente que erra tiros no CS Porque não sabe frear o boneco É absurdo Muita gente chega aqui, olha E vai abrir um ângulo E faz aqui, olha Olha onde é que o tiro foi Na hora que vai atirar Então o complementar eu faço aqui, olha Tá ligado? O tiro espalha Porque a pessoa não sabe frear o boneco E só tem uma forma de frear o boneco no CS, cara Você tá no A Você vai soltar o A e dar um tapa no D Você tá no D Você vai soltar o D e dar um tapa no A Porque aqui, olha Você tá no A Só solta o A, olha O tiro espalha Entendeu? Se você tiver no D e segurar os dois juntos Espalha Se você só faz o negócio certo Não espalha, olha E fazendo rápido Você pode fazer assim, olha Então isso é um grande motivo do pessoal errar tiro Então vamos complementar aqui, olha Quando você vai abrir o seu ângulo Você mira no lugar mais ou menos Você vai abrindo com a mira assim, olha Você não precisa mirar 100%, você mira mais ou menos Depois vai arrumando a mira andando de lado E abre duro, olha Tem que abrir de uma vez E uma coisa que impede o pessoal de ganhar tocação Ou eles abrem andando no W Entendeu? Ou eles abrem no shift pro ângulo Ou eles abrem e ficam indo e voltando, estenfando Não, cara Você mira no ângulo Pega, abre duro Freia e mata Na tela do inimigo a sua abertura é muito rápida Vai ser muito rápida mesmo Só que aí Não é só isso, né É só abrir assim Não, cara Pega uma tocação, cara Você tem que aprender a controlar o spray também Que é tipo assim Você tem que aprender, rapaziada A atirar assim, olha Curta e média distância É pra você sentar o dedo No mouse e puxar um sprayzão Muita gente costuma atirar assim, olha Quando tá longe, por exemplo Não, cara Não, não é pra ficar atirando assim, olha Dá três tiros e para Já aconteceu muito do pessoal dar três tiros Deixar o cara com outro vício de vidro e morrer Porque para de atirar Então você tem que aprender a atirar assim, olha Você tá vendo o cara Você senta o dedo nele até finalizar E vai puxando para baixo A mira Até finalizar Só tipo assim Curta a distância, viu O cara Senta o dedo e até finalizar E depois você para, entendeu Não tenta dar três tirinhos e tudo É sentar o dedo e puxar para baixo Puxar para baixo e um pouquinho para a direita Tem um vídeo meu que explica melhor Sobre a questão da mecânica Beleza Mas na abertura, rapaziada Você tem que aprender a abrir pixel assim, olha Mira Abre duro Abertura dura Normal Você mira e abre de uma vez E freia o boneco Entendeu Sempre frear E também tem a abertura que abre rasgando Aqui ó Você vai abrir rasgando Vai chegar aqui, olha Chegar correndo Abre duro E tá O abrir rasgando, rapaziada Não pode fazer isso aqui, olha Tá aqui E sai correndo Porque você tem que pegar velocidade com o seu boneco Então Para você abrir rasgando Você vem lá de trás Rasgando Pode vir no W mesmo, entendeu Vem no W Só que na hora da abertura Vem de lado Entendeu E o segredo da abertura rasgando A intenção da abertura rasgando É passar da mira do cara E depois matar E você só freia o boneco Quando você vê o inimigo da sua tela Mecai abrir correndo Então tipo assim Você vai chegar aqui Na hora que você vê o inimigo Você freia e mata Faz aquela freada E freia duro Entendeu Outra coisa em abertura Que o pessoal peca muito É a questão de agachar Você pode agachar Rapaziada Só que é o seguinte Se você estiver correndo com o boneco E só agachar Olha O tiro espalha Olha lá O tiro espalha O pessoal acha que só agachar Conserta Não Se você estiver correndo Você também tem que frear E depois agachar Entendeu Se só agachar Olha Espalha Olha lá Espalha o tiro Então você freia E agacha Entendeu Também Então funciona assim Vocês podem agachar Vamos por Vou abrir correndo Agachando aqui Olha Aí eu freio E agacho E toma ele vapo Entenderam Então Essa é assim que funciona A questão de você abrir ângulo Ganhar tocação Abrindo ângulo Você chega aqui Olha Tenta chegar mirado Vai seguindo assim Olha Entendeu E a freia dura e mata Ah Taru Eu não conheço o mapa Como é que eu vou chegar mirado Se você não conhece o mapa Você vai fazer um truquezinho Que é o seguinte Abrir de lado Seguindo as quinas Assim olha Segue as quinas da parede Entendeu Fica assim Sempre de lado Você vê que o meu boneco Ele parece que é mais rápido Porque eu só foco Eu abro muito duro Eu não fico tentando Pensando duas vezes Eu só saio rasgando Entendeu Então eu abro duro E parece que o boneco Desliza pelo mapa Entendeu E agora rapaziada Vamos ensinar pra vocês Até passar pro CT aqui Mano Ensinar pra vocês A como que você Ganha uns truques Pra ganhar tocação Só que marcando Você tá marcando a pessoa Ao invés de abrindo Abrindo Não tem muito truque Entendeu Mas como que faz marcando Puxei M4x4 aqui rapaziada Eu vou ensinar pra vocês Como é que vocês conseguem Matar os caras Ganhar uma tocação garantida Quando você tá marcando o cara Cara Primeiramente O jeito que você vai posicionar O seu boneco Manda muito Uma dica que eu vou dar Muito pra vocês É aprender a abusar De off angles Como é que você faz Off angle em qualquer lugar Rapaziada Pra você fazer um off angle Família Você tem que saber Onde o cara abre Assim Tem que saber as aberturas Normais do cara O off angle é você ficar Fora da abertura do cara Mais ou menos Entendeu Por exemplo Quando o cara vai abrir caverna Normalmente Vai vir aqui Ele vai mirar aqui Não vai Aqui em cima Depois ele vem Abre aqui embaixo Eu não vou ser 100% exato Depois ele vai abrir pra cá Depois pro CT Depois pro bomb Depois pra areia Depois ele dá o click aqui Depois vem pra cá Entendeu O off angle Você tem que saber Normalmente Onde o cara abre Depois o cara domina Aqui O próximo lugar Que ele vai ter que abrir É o jungle Depois assim Entendeu E daí Se você ficar Em posições Foras da abertura Por exemplo Se eu ficar aqui Rapaziada O cara vai abrir Vai me matar Porque eu tô No ângulo de abertura dele E se você ficar Na linha da abertura A linha da abertura É tudo isso aqui Olha Entendeu Se eu ficar aqui Eu tomo Se eu ficar aqui Eu tomo Não importa onde eu fico Eu tomo Já aconteceu muitas vezes O cara tá assim Olha O cara tá mirando assim Na posição Por exemplo Aí o moleque chega E abre aqui Olha Abre duraço Pro CT E acaba matando ele Aí ele fala Ai chegou mirado Não cara Ele chegou mirado no CT Mas como você tá Na linha da abertura Você vai tomar bala Você vai tomar bala Cara Você tá na linha Então pra você pegar Um off angle Você tem que aprender A ficar fora da linha De abertura Por exemplo Se você tá aqui Olha Tá aqui Mirando Aqui você toma Mas se você já ficar aqui Olha Tá bem fora da linha Você não toma Você tá fora da linha Vamos usar o L Como exemplo O off angle Influencia muito E você conseguir uma tocação Influencia pra caramba O jeito que você posiciona Se você fica aqui Nessa posição Marcando E um cara chegar Cravado em você O cara chega aqui Olha Duraço Ele vai te matar Provavelmente Porque o CS Tá com vantagem Pra quem abre Mas se você ficar Marcando em posições Óbvias assim Você toma Se eu ficar aqui Eu tomo Quanto mais perto Você ficar da linha Você toma Se você ficar aqui Você toma Entendeu Daí se você sair da linha Não sei se é Recuado ou agressivo Mas se você chegar E sair da linha Vamos supor Você avança mesmo Sair da linha de abertura Olha Tô aqui Avancei pra cá Então se você ficar aqui Olha Você já não toma Entendeu Eu sei que o cara O foco é o cara Abrir aqui Se o cara abrir Esse aqui Mas você vai lá E antecipor Você fica aqui Olha Você já não toma Você fica fora da linha De abertura Por exemplo Vou usar um exemplo Aqui Olha Se você ficar aqui Rapaziada Marcando ele aqui O cara vai abrir Olha O cara vai chegar Ele vai abrir E vai te matar Entendeu Porque ele vai abrir O primeiro contato é aqui Olha Entendeu Depois o segundo é aqui Depois o terceiro é aqui Por exemplo Então se você ficar Marcando ele aqui Olha Por exemplo Aqui E o cara abrir Você vai tomar uma bala Provavelmente O cara vai entrar Rasgando a sua tela Igual aquela abertura Que eu te falei Vai te dar uma bala Só que se você já antecipar E ficar fora da linha A linha de abertura é essa Olha Aí se você ficar fora da linha Vou antecipar a linha Fiquei fora da linha Pronto O cara Ele vai abrir de lado Na sua tela Aí até ele raciocinar Que você tá aqui Você mata Entendeu Então é assim que você pega Off angle Por exemplo Janela Muita gente fica aqui Olha Muita gente até aprendeu anular Fica aqui Olha Por exemplo Se o cara entrar correndo Você vai tomar uma bala Provavelmente Entendeu Você vai tomar uma bala Muita gente anula Ficando aqui em cima Olha Beleza Você saiu fora da linha Você tá em cima Tá ligado Você saiu fora da zona Dele Por que? Porque quando o cara De terra Vai abrir Rapaziada Ele abre Aqui olha Abre assim Então ele foca em abrir aqui Por exemplo Aí se você pega uma alpe Por exemplo Ó Tô aqui Se você ficar um pouquinho Mais aberto pra esquerda Você já não toma bala Porque o foco dele É abrir aqui Você saiu fora da linha De abertura dele Entendeu Talvez o cara ainda Vem mirado Mas por exemplo Aqui eu tô fora Mas aqui eu tô mais fora ainda Entendeu O jeito que você posiciona E off angle Você faz em qualquer lugar Rapaziada Por exemplo Muita gente marca a liga aqui Olha Aqui o cara vem mirado Aqui ó O cara vai abrir aqui Entendeu Então você toma Só que aí vamos pô Aí eu vou sair dessa linha Nossa eu vou ficar fora da linha Aí se você ficar por exemplo Aqui fechado Aqui você não toma Ficou fechado Entendeu Ou então você pode ficar aberto Pegar e antecipar Olha Aqui Entendeu Aí você consegue matar o cara Com facilidade Isso é uma técnica muito boa Pra ganhar trocação Você sair fora da linha De abertura Descobrir onde o cara Abre normal E sair fora da linha Aqui você toma Olha por exemplo Que o cara vem mirado aqui Mas aqui você já não toma Porque É meio que vantagem sua Entendeu Mas vamos usar como outro exemplo Pra ficar mais claro ainda Quando o cara vai roxar Bem rapaziada O primeiro contato dele É aqui não é Depois ele vem aqui Depois Ele dá mais uma olhada Aqui no mercado Depois vem cá Depois olha o L Essa abertura é espadrão Por exemplo Se você ficar aqui Olha Se o cara chegar aqui Olha Abrir aqui Ele não vai te ver E daí Ele abre pra cá Não vê Daí ele vem abrir pro mercado Tá ligado Ele abre aqui Se você pega essa posição Aqui Assim rapaziada Assim olha Tá fora da linha de abertura Na hora que ele abre Na sua tela Ele abre de lado Por quê? O cara vai abrir aqui Ele abre aqui Aí tá aqui Mostrando pra você Entendeu? Então Se você souber Essas noções Você pega muita vantagem Na hora de tocar tiro Trocação nem sempre É mirar e atirar Tipo assim Nossa Quem tem mais mira Entendeu? A mira eu já ensinei Isso é uma dica muito boa Pra você marcar ângulo Entendeu? Marcar os ângulos Outra dica Pra você não perder a tocação Pra você ganhar mais tocação É o seguinte Não marque ângulo Muito fechadinho assim Entendeu? Porque é o seguinte Aqui tá o corpo O cara Quando ele passa Ele passa correndo Então na sua tela Ele fica fechado pra você Ele passa da sua tela Mas ele continua vendo O seu corpo Entendeu? Então é tipo assim Na tela dele Não é que ele vai abrir Ele pega Ele passa Ele vê seu corpo Mas você não vê ele Então não marque ângulo fechadinho Vocês vão perder a tocação Marque um pouco mais aberto E complementa a dica Marca um pouco mais aberto E fica assim com o boneco Não é sambadeira grande Fica sambando De lado pro outro E na hora que você vê o boneco Você afundeu Do teu conto e finaliza Entendeu? Então fica assim Rodando um pouco mais aberto Pra você não tomar bala O negócio é você tentar Ganhar vantagem do cara Entendeu? Então você ganha assim Se marcar fechado demais Você vai tomar bala Por isso que os caras passam de patinete E te dá uma Na tela dele você tá aparecendo Na sua ele não tá aparecendo Você vai morrer sempre Muita gente não sabe disso Por exemplo Ah, você vai marcar o cara aqui Olha No meio Já falei pra vocês Você marca aqui O cara Não é que ele passa com ele Ele passa da sua mira Ele te vê e te mata Mas você não vê ele Entendeu? Então evite marcar tão fechadinho os ângulos Fechadinho assim Entendeu? Fica assim Marque mais aberto E fica sambando com o boneco Entendeu? Fica sambando bastante Pega um off-angle E tudo Fica sambando Só que a coisa mais importante Pra quando você tá marcando Rapaziada É o jeito que você Deixa a distância Da sua mira da parede Por exemplo Você tem que imaginar Como que o cara vai abrir na sua tela Por exemplo Aqui quando o cara vai abrir Ele abre meio que correndo Entendeu? Ele abre muito exposto Aqui ele sempre abre assim Então quando você tá assim Você deixa a mira bem mais aberta Você tem que prever Como é que o cara vai abrir Aqui é bem aberta Porque não é que ele abrir Você faz pouco ajuste E mata Porém Olha que legal Esse ângulo aqui Você tem que imaginar Ele abre Ele abre mais correndo Só que se eu pegar Um ângulo mais fechadinho Por exemplo O mesmo ângulo aqui Se eu pegar mais fechado Você deixa a mira mais fechada Por quê? Porque ele passa correndo Pra cá Só que o boneco dele Tá aberto pra você No exato momento Entendeu? Aqui olha Você tá aqui No exato momento Ele tá aberto Então é mais curtinho Então você tem que ter Uma noção muito boa De como deixar a sua mira Um outro exemplo Por exemplo Aqui olha que legal Aqui eu sei que é um ângulo Mais aberto Mas aqui olha Não é que o cara vai entrar Olha Ele entra mirando pra cá Ele meio que entra de lado Pra você Entendeu? Ele meio que entra reto Então aqui olha Deixa a mira mais um pouquinho Mais fechada Porque aí é só você atirar e matar Só que vamos pô Se você ficasse aqui olha Mesmo se você ficasse um pouco mais aberto A mira tem que ser mais aberta Por quê? O cara ele passa correndo Pra você aqui Mas aqui ele não passa correndo Entendeu? Pra algum lugar Igual por exemplo Pra cá ele entra correndo Mas pra lá Ele não entra Entendeu? Isso é complexo de pegar Mas você pega jogando Vou usar outro exemplo Aqui olha rapaziada Se você marcar a liga Aqui por exemplo Isso é em qualquer lugar do mapa Então você tem que saber Como é que o cara abre Aqui os caras abrem sempre Sempre correndo Você vê como é que minha mira Tá afastada? Entendeu? Então ela que tá afastada Na hora que eu vejo o cara Você senta o dedo Entendeu? Esse negócio de sentar o dedo Eu vou explicar Você tá aqui olha Senta o dedo Entendeu? E mata o cara Tá mais afastada Porque todo mundo Quando vai entrar na liga Entra assim olha Rasgando Entra bem correndo mesmo Entendeu? Então ele Aqui é o exato momento Passa da mira Olha lá Passa da mira Entendeu? Se você mirar assim você morre Óbvio que o cara é correndo Se você imaginar que o cara Vai entrar devagar Por exemplo Nossa eu tô percebendo Que o cara sempre abre o pixel No shift Então se você perceber isso Já mira fechado Porque você mata ele antes Entendeu? Mas se você tá percebendo Que o cara tá rasgando muito Deixa ele aberto Por exemplo Igual o de alpe De alpe aqui olha No janelão Se você fica mais aberto com o ângulo Você não vai marcar meio assim olha Entendeu? Você vai deixar aberto Só que olha aqui Pra esse ângulo Ele é aberto Pra esse ângulo Já fecha um pouco Porque ele tá aberto pra cá Mas pra cá tá um pouco Mais fechado Então fica um pouquinho aberto Pra cá é bem fechadinho Porque você tá pegando A passagem da passagem Entendeu? Então é complexo Vou explicar Vou explicar bastante exemplos Pra vocês entenderem mesmo Se eu tiver no rato aqui olha E marcar assim rapaziada Assim olha Eu tô no ângulo de abertura deles Aqui olha Tô no ângulo de abertura Então você tem que deixar bem aberto Olha Marcar assim bem aberto Porque o cara vai entrar correndo Ele sempre entra assim olha Entendeu? Ele entra assim Só que por exemplo Se eu pegar esse alfim aqui Que é um alfim mais agressivo Aqui olha É um pouco mais fechado Porque o cara ele entra de lado Pra mim Entendeu? A movimentação não sai correndo Porque eu tô meio que de lado Pra ele olha Entendeu? Então isso influencia muito a distância Vamos usar outros exemplos Olha Aqui todo mundo vai entrar correndo Olha Aqui todo mundo vai entrar correndo Só que olha que interessante Pra aqui entra correndo Mas pra cá Não entra correndo Por quê? Porque ele entra reto pra você Até ele ajustar pra cá Porque o foco dele é correr pra cá Mas não pra cá Entendeu rapaziada? Por exemplo Se você mirar aqui O cara vai entrar correndo pra você Então você tem que ter a mira bem aberta Ele entra correndo Mas se você antecipar um pouco aqui olha Ficar meio aqui no nada Ele já entra mais Ele não entra correndo Ele vai entrar meio que reto na sua tela Porque a intenção dele é correr Pra esse ângulo e pra aquele Não pra esse Você tá antecipando o cara Entendeu? Então isso influencia bastante Se você marcar essa posição desse jeito rapaziada Aqui olha Desse jeito Os cara vai entrar correndo Entendeu? Só que se você marcar assim olha Os cara não entra correndo Porque ele vai ficar de costas pra você Entendeu? Isso é complexo Isso é complexo pegar esse negócio Então Como é que vocês pegam também? Já deu uma análise boa Vocês pegam jogando Como é que o cara vai abrir? Ele abre correndo? Ele abre mais de voo Ele abre reto Se ele abre reto Ele abre a chameira mais fechada Se ele abre correndo Ele abre a chameira aberta Entendeu? É complexo Então o jeito que você posiciona Também varia muito Porque ele pode Por exemplo Como eu falei Se ele abre correndo pra cá Mas pra cá não abre Porque ele tá abrindo pra cá primeiro Até ele raciocinar aqui Você consegue matar Entendeu? Então isso interfere muito E daí outro truque Pra você ganhar a trocação Com mais facilidade É a questão do jeito Que você vai atirar no cara Quando o cara abre correndo Rapaziada Você tá marcando um ângulo aqui Não é? Cara Vocês tem que parar de atirar assim Olha Cara, não tem esse tirinho Principalmente quando você tá marcando Cara Vocês tem que aprender a sentar o dedo Sentar o dedo Ah, mas ele tá passando da minha mira Pois ele tá sentando o dedo aqui Muita gente tenta consertar os negócios Pera assim, olha E na hora que o cara passa Ele vai ficar assim, olha Não Se o cara tá passando correndo Não faça isso, olha Não faz isso Não atira assim Você tá deixando aqui Na hora que o cara passa correndo Você senta o dedo E vai puxando Levando a mira pro cara Você vai fazer isso aqui, olha Acompanhando o boneco dele mesmo Sentando o dedo Por quê? Porque na hora que você atira O boneco dele freia Então você consegue finalizar E quando você senta o dedo Principalmente perto Ou mais de distância Você finaliza mais rápido O pessoal tenta atirar sempre assim Eu sei que vocês atiram Eu sei, olha Não, cara É assim, olha Só senta o dedo E vai puxando o mouse Entendeu? Aqui, olha Tá aqui Se o cara vier devagar Você acompanha De acordo com a velocidade Que o cara tá indo Entendeu? Só senta o dedo Parem de atirar assim, olha Para Senta o dedo Senta o dedo Entendeu? Você vê que eu faço O movimento do recolho Que é assim, olha O recolho não sobe Eu faço o movimento E vou puxando pro cara Vou frente aqui, olha Vai frente aqui, olha Não precisa seguir Aqui o negócio da direita, não Só fala aqui, olha O cara passar pra esquerda Ah, se o cara passar pra direita Eu tô aqui marcando o ângulo O cara vai rasgar Você vai assim, olha Entendeu? Vai puxando pro cara Direção ao cara Tem que puxar sem medo Rapaziada Não é pra você ficar Dando três tirinhos Senta o dedo E mata o cara Nessa Entendeu? Mas é isso rapaziada Isso é alguns É uns truques muito fácil É um negócio muito fácil O meu conteúdo É um conteúdo direto O vídeo ficou longo? Ficou longo Mas é pra explicar mesmo É um conteúdo direto Isso é um truque muito Esses são truques Pra você garantir uma tocação Cara O jeito que você posiciona Com o boneco O jeito que você abre Sua mira E o jeito que você marca E o jeito que você deixa A distância da sua mira Influencia pra ganhar a tocação Vai ver mano Você tem uma mira absurda Só que na hora que você Vai tocar tiro Você faz isso aqui Ou você tá aqui Aí você dá uma andadinha Na hora que você vai atirar Você dá uma andadinha Olha como é que espalha Você anda Olha como é que o tiro Vai todo espalhado Você dá aquela andadinha criminosa Essa andadinha criminosa Ao invés de fazer isso aqui Você tá andando Na hora que você vê o cara Você afunda o dedo do control Pra consertar isso Então eu tô andando Aí na hora que o cara vem Afundeu dentro do control E vou seguindo Entendeu? Ao invés de fazer isso aqui Olha Desesperar com o boneco E pum Cara O que mais tem nesse mundo É pessoas que tem uma mira Muito boa Muito boa Mas Erra tiro por causa da movimentação O exemplo disso É o Valorante Ai Como assim Valorante? Cara Muita gente fala que acerta tiro Com mais facilidade no Valorante Mas Mirar e atirar é a mesma coisa Por que você acerta tiro lá Mas não acerta aqui? Porque o jogo A mecânica do Valorante É fácil Comparado ao CS É mais fácil Você não precisa frear o boneco Aqui ó Faz esse movimento de freio Pra acertar tiro lá É só você soltar a tecla Por exemplo Então facilita muito Pra cara que não sabe jogar O cara pode abrir reto com o boneco E matar Entendeu? Coisa que no CS não tem como Mas mirar e atirar é a mesma coisa Entendeu? O problema do pessoal é a mecânica Entendeu? E umas coisas mais complexas Pra pegar um negócio Rataria mesmo Rapaziada Igual eu falei Eu faço a mentoria Quem tiver interessado na mentoria Cara Corre lá no meu Instagram Chama lá com dois pés na porta Pra A gente te ajudar A ficar bom de verdade E ensinar o segredo do CS E abrir a sua mente Fechou? E rapaziada Não se esquece De deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal A bater 20 mil inscritos Por favor galera Se inscreve aí Na moral mesmo Se inscreve com dois pés na porta E aí família Fortalece o tarebão Naquele jeitão Que eu fortaleço você Trazendo conteúdo de qualidade Fechou? Sempre ensinando E sempre abrindo duro E dando Fechou rapaziada? Tamo juntos demais E aí família